E aí queridos, hoje a gente vai falar sobre tecnologia Que é o seguinte, eu sou mega antenado nos games, eu acompanho tudo, eu sigo tudo E eu sou viciado em tecnologia, vocês sabem como eu sou Mas as vezes a gente deixa os detalhes passar E nessa de deixar detalhes passar, eu deixei um pequenininho passar Que é muito importante, principalmente porque eu gosto muito de jogar na sala Eu quero jogar em 4K na sala E sabem que eu uso muito a estrutura do meu notebook pra jogar aqui Pra chamar meus amigos, pela variedade de jogos, pelos jogos que eu tenho na Steam Então eu descobri esse cabo aqui, que é o Dex Cable E ele é USB tipo C numa ponta e ele é HDMI na outra E o incrível disso aqui é que ele consegue, por essa saída USB tipo C Passar uma imagem 4K pra TV E pra vocês verem como é maneira essa dica, como é prática Eu tô aqui ó, abrindo na hora pra vocês, a gente vai abrir juntinhos E eu já vou mostrar pra vocês como ele funciona bem E a qualidade que o vídeo vai ficar é impressionante, sério, se liga Então sente a vibe, abri a caixinha agora com vocês aqui ó Um unboxing ao bivaço, deu manualzinho e veio o cabo Muito simples, vamos abrir aqui Como eu falei pra vocês ó, vou mostrar agora até o banho Ficou curioso? Você está curioso o banho? Você quer descobrir o que é esse cabo? É incrível, se liga Então numa das pontas dele, ele é um USB tipo C Se você mais não tiver muito bom foco aí, o Igor coloca Da edição como é USB tipo C, como eu falei pra vocês ele é redondinho, simétrico Tá todo protegidinho, com plastiquinho e pãs E na outra ponta ele é um HDMI Então se liga que rápido e que fácil Eu vou instalar o HDMI aqui na TV E essa TV tem aquele hubzinho Ele puxa todos os coisas que você jogar dentro Então eu não preciso instalar atrás dela, né? Também é bem prático Bom, por enquanto eu vou passar o cabo pela frente Mas depois eu vou passar o cabo pro trás Mas eu queria só mostrar pra vocês que incrível Você vai localizar a saída USB tipo C aqui no canto E encaixar ele Certo? Ele já vai identificar E eu já vou fazer a configuração aqui Eita! Já está detectando o dispositivo Eu não pensei que ia ser tão rápido Como vocês viram, foi bem rápido A televisão já identificou que é um notebook E aí, esse é o momento da diquinha, né? Porque só de você passar, a princípio vai estar na 1080p Você vem em resolução e escolhe aqui pra colocar 3840x2160 E aí você vai começar a rodar tudo na televisão em 4K E fica incrível Uma segunda dica que eu dou Vocês vão ver que até o próprio computador vai identificar É que você desativa aqui a tela do notebook agora E você utiliza ele por aqui Que aí você vai ter toda essa qualidade E aí eu particularmente me incomodo Você pode usar desse jeito, vai funcionar normalmente É que eu particularmente me incomodo de ver as telas duplicadas Então dá pra vocês ativar isso aqui E até fechar o notebook Até porque assim também você economiza a bateria Pra poder usar por mais tempo Mano, Zé, eu cometi um pequeno equívoco Eu tenho que fazer um adendo Não é nem um equívoco, mas é que dá pra melhorar Vocês viram que eu coloquei aquela hora na resolução 3840x2160 Que é 4K Mas eu até estava vendo que existe um 4K Com uma resolução ainda melhor, né? Que o pessoal chamou de 4K de verdade Que é a resolução 4096x2160 E essa resolução você consegue acessando pelo painel da NVIDIA Porque eu fiz pelo painel do Windows Mas pelo painel da NVIDIA Ele te dá a possibilidade de colocar uma resolução acima, certo? Que é a 4K 4096x2160, tá bom? Além do feito Agora eu vou mostrar esse 4K rodando um joguinho E eu escolhi um joguinho da atualidade Pra vocês verem que o bagulho fica muito da hora Só vamos Tá tudo certo, tudo configurado Mas tem umas dicas finais ainda Dá pra configurar o controle pra funcionar por Bluetooth Obviamente que eu deixei meu controle sem pilha Então eu vou jogar com ele no capo também Que você tem o mesmo desempenho E na Steam tem o modo Big Picture Então quando você quiser jogar Você vê aqui em cima no cantinho Clica no modo Big Picture E ele vai abrir Numa tela que você consegue controlar Tudo direto pelo seu controle Eu configurei o notebook Normalmente o seu notebook por padrão Quando você fechar a tampa Ele vai entrar no modo de repouso Mas eu configurei Então o meu eu posso abaixar E ele não vai entrar no modo de repouso E aí você pode sentar e relaxar Meu parceiro Só se preparar E o mais incrível de tudo isso Se prepara Que vocês vão gostar É porque é a praticidade De ver o meu Odyssey funcionando assim Na sala, na TV É algo que você não tem Num computador tradicional Então é muito irado Eu poder jogar em 4K Esse jogo é incrível Então agora se liga Vem curtir a gameplay Pra ver a qualidade que ela tá Então é o seguinte Estamos jogando Sekiro Eu não sou benchmarker Vocês sabem Mas eu achei um exemplo de benchmarker Então se você procurar no YouTube aí Sekiro em 4K Numa 10600 Você vai ver rolando Então eu só queria mostrar pra vocês Como fica fluido Rodando pelo cabo Tipo USB Na HD Ela é muito boa Fica muito bonita E como eu descobri isso aqui Foi muito insano Porque o que rolou Eu fui visitar A Wages da Samsung Lama Morumbi E aí até não salvo o Diego Porque foi ele que me explicou tudo Do cabo tipo USB Que me indicou o cabo pra comprar e tal Então muito obrigado pela força Mas tá aí Se liga como funciona bem Se liga como roda maneiro Tô aqui jogando ao vivasso Veste o Shidobi Balança o Shidobi E vamos dar uma rodinha Deixa eu ver se eu encontro Um inimigo pra matar Porque na verdade Eu vou confessar que eu fiquei andando Um Já sei Tem mais um inimigo Um inimigo Vamos programar Aqui Tem um Matar um pouquinho Se liga E é Sekiro Então você tem que ter um tempo De resposta maneiro E o tempo de resposta é perfeito Como vocês estão vendo Mano Funciona muito bem Muito, muito, muito bem Com resoluções altíssimas E é aquilo que eu falei Tem mais benchmarks aí Que vocês conseguem encontrar na internet Pra ver como Fica irado Certo meus queridos? E assim Consegue Ficar terminando esse vídeo Lembrando Estamos aí todo dia em live Vou zerar o Seguro lá No Facebook Então se você ainda não segue A página do Facebook Segue lá Dá muito mais PS Esqueci mais lá dentro Porque eu configurei pro som sair da TV Então tá saindo ali da minha soundbar Ah não Ah, ah Ah Não tava preparado pra esse fim Enfim Então Entra lá No meu Facebook Que a gente tá jogando Sekiro E pro som sair assim Eu tô com a soundbar Então tá tudo rolando Todas as especificações Também vão estar aí nos comentários Pra vocês darem um olhar Demorou? Então é isso Muito obrigado Se inscrever Não esquece de deixar o seu like Tamo junto Um abração E tchau Tchau